Estavam aqui, estavam aqui. Quem pegou esses documentos importantes? Quem? O sistema de segurança da câmera. Vamos lá, rápido, por favor. Quer parar de me pressionar? Maldito Inácio. Que maldição! Por que ele está vasculhando minhas coisas, desgraçado? Isso não vai ficar assim. Troca. É que nesses papéis se percebe que o Luiz Monteiro tem mais garras que um animal. O que você queria no meu escritório? Que coisas estava procurando? Eu apenas fui ver se você já tinha desocupado o escritório. Não seja mentiroso. Vi você nas câmeras de segurança. E pra que está procurando a Amélia Pérez? Isso não tem nada a ver com você. Não é assunto seu. Ai, meu Deus. O que é isso, Luiz? O que houve? Por que esse escândalo? Temos a leoa esperando a gatinha? Não, que nada. Temos a gata mais velha esperando a gata mais nova, não é? Eu estou esperando a minha filha, Mariana. Eu vou avisando que eu vou cuidar e protegê-la de você. Primeiro eu vou te destruir, antes que faça mais estragos. Ui, eu estou surpresa com a sua reação. Ontem parecia uma gatinha assustada. Pois é, eu era. Jamais pensei que sua ambição e maldade chegassem tão longe. Mas agora eu sei. E quer saber, vou deixar muito claro. Eu não tenho um pelo de gatinha, mas muitos de leoa. Por isso se cuida. Vou proteger a Fernanda de você e de quem for. Você não me ama mais. Eu te amo. Esse não é o problema. Eu nunca vou poder te odiar porque você me deu a vida. Mas é que também eu não tenho nada para te dar. Estou tão arrependida, não sei o que dizer. Que bom que está arrependida porque... Porque você vai ficar mais em paz, né? Só que o arrependimento para mim não serve de nada. Mas talvez sirva para você. Por favor, me dê uma oportunidade. Quero conquistar seu amor, é só isso que eu quero. Carlos, você não pode ficar aqui. Por quê? Porque o conselho do hospital teve o mau senso de te entregar o meu caso? E vai ser você que vai decidir o meu futuro? Já viu que nem sequer podemos dizer ao meu pai que você é a neta dele porque ele não pode mais ter emoções fortes? Olha, com isso não se preocupe, porque eu prefiro que ele não saiba de nada. Por quê? Por que nessa casa todos desprezam o meu pai? Até a minha mãe o desprezou. E para mim, esse homem, o meu pai é a coisa mais importante que eu tenho. Por isso eu não vim procurar uma família da dona Mariana. Eu vim trabalhar para apoiar a única família que eu tenho. O meu pai. Entendi. A única coisa que eu posso dizer é que... A Fernanda despertou em mim sentimentos que eu não conhecia. Mas sou um homem de caráter. E eu não jogo sujo. Você fez isso quando negou que estava apaixonado por ela. Eu negava para mim. Simplesmente eu não conhecia os meus sentimentos. Mas agora conheço. E eu vou lutar por esse amor. E se ganhar, vai ser honestamente, porque eu não brigo de outra forma.